Quando um barco com 400 migrantes ficou sem combustível à deriva em uma perigosa rota de migração no Mediterrâneo Central na semana passada, as autoridades italianas lideraram uma grande operação de resgate depois que as autoridades mal tensas se recusaram a rescatar os que estavam a volta. Os pedidos desesperados de ajuda dos passageiros não foram ouvidos por quase uma semana. Antes de que finalmente chegarem à costa italiana, como você acha que o problema da migração nessa região será resolvido?